Crescendo nesse país, sempre sonhei em levar alegria à nossa nação. Para representar as cores da nossa bandeira e inspirar cada criança que é como eu já fui. O futebol é que nos une. Já tive muitas oportunidades e agora tenho uma maneira de retribuir. Quando enfrentamos desafios e momentos difíceis, devemos nos apegar aos nossos sonhos e continuar a persegui-los. Não importa o que aconteça, nós só vemos o melhor. Only see great. Nessa temporada, a bola vai rolar novamente. E vamos buscar a grandeza. O verde e o amarelo brilharão. Porque não há escuridão. Quando você olha para a luz. Que Deus nos abençoe e nos proteja. O verde e o amarelo brilharão. Tchau, tchau.